Para passar o colódio, eu improviso um rudo com um borrachado que coloco dentro da dobradiça e daí então eu puxo o colódio sobre a cartela. Quando você cortar a cartela, dê uma margem maior que esta para facilitar a colocação do colódio sobre toda a extensão do decalque. Puxe com uma leve pressão sobre toda a cartela e caso o colódio esteja muito fino, convém passar duas de mãos depois da primeira seca. Tem o colódio branco e o amarelo. Eu prefiro muito mais o amarelo por me dar o controle exato de onde ele foi passado de fato. Quando o branco se confunde com a cor do papel e temos que então conferir se o colódio de fato cobriu por completo a cartela. De todo material, com certeza, o que você mais vai usar é a bucha, porque sujeira por todo lado. É tinta, colódio, a impressão no vidro, limpeza da tela. Em relação a tela, eu só revelo com esse nylon de 120 fios, que por ter uma malha muito fechada, dá melhor qualidade na sua impressão. Eu tenho essa tela há mais de quatro anos, onde eu só limpei a área trabalhada. Depois de totalmente limpa, você pode ainda diluir um pouco de maisena no solvente e tornar a passar, para que a maisena, ao atravessar o nylon, tire algum resto de impureza que porventura tenha ficado. Assim, você economiza, porque o Geraldo não vai te cobrar o nylon e nem o quadro na sua próxima revelação. Como eu falei anteriormente, eu retorno o restante do colódio da bisnaga para o litro original. Resta então apenas duas etapas do curso por fazer. A colagem dos decalques na porcelana, quando uma vez secos, nos leva à conclusão do curso com a queima das peças que você estiver trabalhando.